Música Mesmo que as lutas surjam em meu caminhar E os problemas me afligirem tentando tirar toda a paz Toda a luz me afastar de Jesus Acima da tempestade Jesus é maior E em meio ao perigo não me deixa só Nada vai me separar do teu amor Pode vir a tempestade e o que for Nada vai me afastar de ti, meu Salvador Pode o vento soprar que eu estarei de pé Se o mar se levantar eu uso a minha fé E o Todo-Poderoso vem me socorrer Porque em tuas mãos está todo o poder Faz o mar se abrir pra que eu possa passar Aquele vento forte ele vai cessar Ele é o Deus de ontem, sempre será Pode falhar o homem, mas Deus não falhará Mesmo que as lutas surjam em meu caminhar E os problemas me afligirem tentando tirar toda a paz Toda a luz me afastar de Jesus Acima da tempestade Jesus é maior E em meio ao perigo não me deixa só Pode o vento soprar que eu estarei de pé Se o mar se levantar eu uso a minha fé E o Todo-Poderoso vem me socorrer Porque em tuas mãos está todo o poder Faz o mar se abrir pra que eu possa passar Aquele vento forte ele vai cessar Ele é o Deus de ontem, sempre será Pode falhar o homem, mas Deus não falhará Pode o vento soprar que eu estarei de pé Se o mar se levantar eu uso a minha fé E o Todo-Poderoso vem me socorrer Porque em tuas mãos está todo o poder Faz o mar se abrir pra que eu possa passar Aquele vento forte ele vai cessar Ele é o Deus de ontem, sempre será Pode falhar o homem, mas Deus não falhará 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 É o Deus do mundo Pode falhar o homem, mas Deus não falhará